Bom dia, Amanda, é isso mesmo, mas a Coruja continua invicta no estadual, viu? E briga diretamente com o Cruzeiro pelo primeiro lugar. Único time com 100% de aproveitamento antes do início da sexta rodada do Campeonato Mineiro. O Boa Esporte empatou em 0x0 com o Tom Benci na noite desta quarta-feira no estádio Almeidão, em Tombos. E desperdiçou a oportunidade de se manter na ponta da tabela de classificação da competição.